Borboletas encantam com sua beleza e graça, mas você sabia que não é só essa finalidade da sua aparência? Algumas espécies utilizam desse benefício para camuflagem. A repórter Marilena Chossiai foi até uma reserva próximo à capital paranaense para conhecer mais sobre esses insetos. Quer conhecer de perto um pouco da fauna e da flora da Mata Atlântica bem perto de Curitiba? Uma boa dica é a Reserva Serelepe, que fica a cerca de 30 quilômetros da capital paranaense, na região da antiga Estrada da Graciosa, em Quatro Barras. A propriedade rural de 105 hectares fica em uma área de reserva ambiental e foi transformada em espaço pedagógico para receber os turistas, a maioria estudantes. Aqui é possível fazer trilhas pela mata e ainda conhecer espécies de animais que vivem na floresta. A gente buscou assim diversas atividades, né? Desde iniciando pelo borboletário, né? Que mostra todo o ciclo da borboleta, né? E daí complementamos com trilhas no meio da natureza, né? Com a parte até de uma cultura que é nossa, que é do índio, né? da população anterior à nossa, né? Com araucária, com tartarugas, com agora temos uma atividade que ela desenvolve alterações climáticas. Este ambiente preservado junto à Mata Atlântica reserva belezas que muitos visitantes nunca tiveram oportunidade de conhecer. Um exemplo está aqui no borboletário. Nesse espaço, as pessoas podem ter contato com até 15 espécies nativas aqui da região. Ficar na estufa com centenas de borboletas coloridas voando entre as plantas ou sugando o néctar das flores é puro encantamento. Mas para chegar aqui, é preciso antes conhecer todo o ciclo de vida das borboletas. Por isso, a visita monitorada começa pelo lagartário. Quem nos acompanha é a bióloga Mariana Rosa. É neste espaço que os ovos das borboletas se transformam em lagartas. Assim como elas dependem da natureza, elas também, no final da vida delas, vão ajudar a natureza com a polinização. Então, elas fazem parte de tudo isso. Às vezes, por mais que a gente tenha medo, veja um bicho que assuste, como esse que a gente está vendo aqui, é ter esse contato, saber que esse bichinho vai virar uma borboleta daqui a algum tempo e que não faz mal, que só faz o bem ao contrário disso, que é a grande realização do nosso aprendizado nesse espaço. Cada espécie de borboleta tem ciclos diferentes. As nativas desta região da Mata Atlântica podem permanecer entre 1 a 10 meses como lagarta. Uma curiosidade desses bichinhos é a capacidade de se camuflar para enganar os predadores. O maior predador de lagarta é o passarinho. Os espinhos aqui, que na verdade é uma forma de proteção, né? E que na verdade eles são moles. Parece um bichinho de pelúcia. É só precisar. No berçário, acompanhamos o nascimento da borboleta monarca, uma das mais comuns desta região. Ela vive cerca de 3 meses como lagarta, até formar o casulo e se transformar em borboleta. Assim que nascem, elas voam para a estufa, onde passam a última e mais curta etapa da vida. Nesta fase, elas se alimentam de néctar e suco de frutas fermentadas. Duram entre 15 dias a 1 mês e meio. Tempo suficiente para se reproduzirem. As borboletas adultas voaram, já acaselaram. E aí, aqui a gente consegue ver o ovinho. Cada bolinha branca dessa é um ovinho de borboleta. Aqui tem os ovinhos da olho de coruja. De cada ovinho desse vai nascer uma lagarta. Aqui a gente tem três lagartinhas recém-nascidas. Para conhecer o borboletário e a reserva serelepe, é necessário agendar a visita. As administradoras contam que, além da finalidade pedagógica, o borboletário tem outra função importante, que é a de preservar espécies nativas. É que, na natureza, as chances de um ovo tornar-se borboleta são pequenas. Não passam de 5%. Quando a gente vê a importância de um bichinho tão pequenininho como a borboleta, a gente começa a ter uma visão maior, de preservação maior. Então, se uma borboleta consegue, sozinha, fazer todo o papel de proteção, de preservação, de multiplicação, a gente também pode seguir o exemplo também e fazer a nossa parte para que a natureza continue existindo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti